E aí, tudo tranquilo? Sabia que tem como consultar o seu SPC, isso mesmo, o SPC do seu CPF através do aplicativo do PicPay e isso é gratuito? Não sabia? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um passo a passo para te seguir aí na telinha do seu celular, no seu aplicativo aberto, como consultar de forma grátis o seu CPF, se tem alguma restrição financeira. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir a gentileza, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, se caso o conteúdo que eu te entregar for realmente relevante, tá bom? Combinado? Então, roda a vinheta atualiza! E aí, meus queridos e queridas atualizas, estou tranquilo com vocês? Me chamo Vinícius Cardoso e eu estou aqui hoje para te auxiliar. Como fazer realmente para achar essa opção dentro do aplicativo do PicPay para consultar o seu CPF, verificar se você tem alguma restrição financeira. Nem sabia do que eu estou falando, vou ser sincero também não. Eu mexendo ali no PicPay, comecei a verificar quando me apareceu aquela opção consultar seu SPC, eu vou lá, na verdade é consultar seu CPF. Eu procurei, apertei, ativei, né? Não vou conseguir te mostrar como é que ativa, mas é bem simples, é só apertar o botãozinho, ele ativou. E ali eu já consegui verificar se eu tenho alguma restrição financeira. Então, essa é uma função, um serviço muito útil para a gente verificar se a gente está com alguma pendência. Às vezes acontece, a gente esquecer de pagar alguma conta e ficar com o nome sujo e nem saber. Então, esse é um jeito simples de verificar se você tem alguma pendência no seu CPF através do PicPay. E o melhor, é tudo grátis. Então, vem comigo na tela do meu celular que eu vou te explicar agora. Vamos lá então, pessoal. Aqui é a telinha, vamos clicar lá embaixo em carteira, do lado do pagar ali. Carteira, agora embaixo dos meus cartões aqui, embaixo desse cartãozinho preto, olha só, vou descer a tela. Consultar CPF. É só clicar aqui. Claro, eu já ativei, ele já disse que não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma pendência, olha só que legal. Então, é bem simples. Às vezes está desatualizado, mas é muito útil esse serviço. Viu só? É bem simples. Claro que você não viu a ativação do consultar CPF, porque eu já ativei e ele não dá, agora não consigo voltar à tela anterior. Mas vai aparecer um botãozinho ali, você bota em ativar, ele vai pedir um ok, que você deixe ele consultar o seu CPF através do sistema do SPC Serasa, aí você vai dizer ok e ele vai consultar. Se houver algum problema de restrição, ele vai aparecer sim, você tem restrição. Acredito que em algumas empresas ele vai aparecer, se não aparecer, você sabe que tem restrição. O que fazer a seguir, você vai ter que ou ir no aplicativo do SPC Serasa, que tem um vídeo meu aqui na atualiza, de como consultar o seu SPC na forma gratuita. Aí você vai olhar ali quais são as instituições que aparecem no débito e você vai tentar negociar elas. Mas uma dica muito interessante, você tente negociar parcelando e dependendo do tempo que você já tem com esse valor pendente, você consegue negociar até com um valor mais baixo. E outra coisa, usa os feirões de limpar nome. A Caixa Econômica oferece esses serviços também, uma vez ou duas vezes por ano. Então se você está com restrição, está tranquilo ainda, espera chegar esse feirão de limpar nome, porque os descontos chegam a 90% do valor da dívida. Então vale muito a pena. E eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir aqui agora aquela gentileza de deixar teu likezinho e se inscrever no canal aqui da atualiza, porque é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da atualiza. Valeu! Tchau! 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 Tchau!